Então essa é a dica para quem começou o seu processo de autoconhecimento, três livros que marcaram profundamente a sua jornada de busca. O poder do agora, que é pra mim fantástico, é que eu leio tanta coisa que, meu Deus do céu, vale-me Deus, eu gosto demais das parábolas de Jesus, elas têm ensinamentos fantásticos de autoconhecimento. E o vendedor de sonhos, porque ele fala de todas as bases de crenças que você tem que questionar, então pra mim ele é uma base feroz de estudo. E o Pietro Baldi, a grande síntese, que eu gosto muito... Bom, é complicado falar do que eu gosto, porque eu gosto de muita coisa. Norberto Kep, quando se fala em termos sociais, psíquicos, filosofia de nova sociedade, eu acho que o Norberto Kep é uma base pra conhecer da trilogia analítica. São, assim, os que eu mais curto, vamos dizer, no meio de milhões de outros. Que grandes lições a gente pode tirar da espontaneidade da vida? Você sabe que, como artista também, eu entendo um pouco do processo criativo. O processo criativo, ele exige uma coisa muito importante, duas coisas muito importantes. A primeira delas é não ter censura. Então, tirar essas linhas do que eu tenho que ser plenamente certo, eu tenho que dar certo na primeira vez, e que eu tenho que fazer bonito, e que eu tenho que ter a máscara da perfeição, e que eu tenho que ser certinha. Embora eu tenha essa cara, mas eu entendo que a criatividade exige essa não censura. E segunda, não ter medo de fracassar. Pra você ser criativo, você precisa ser inovador, e não pode ter medo de errar mil vezes, ou de fazer coisas que talvez não deem certo. Essas duas questões é que me fazem rir demais de quando eu tomo um grande tom. Porque eu entendo que isso faz parte do processo criativo. Ser espontâneo. Então, aceitar o que vem, mesmo que isso seja aparentemente um fracasso, ou uma falha. Mas eu tiro totalmente a minha censura de dizer, ok, sou humana. Ok, faço parte do processo, e eu aceito. Ser atrapalhada, ser meia desengonçada. Eu aceito com muito carinho isso. Então, eu vejo que é isso. A minha grande lição é o processo criativo. A espontaneidade faz parte do processo criativo. E as pessoas se identificam com isso. Por quê? Porque todo mundo tem o seu horário, o seu momento paspalhão. Todo mundo que faz as suas coisas erradas. É que a gente tem vergonha e esconde. Mas, às vezes, não dá. Às vezes, você está no YouTube ao vivo, e você não consegue esconder. E eu aceito isso. Para mim, está tudo bem. Justamente porque isso faz parte... Eu sei que as pessoas se viram naquela situação, e sentiram... Como é que elas se sentiriam se isso acontecesse com elas? Por isso que todo mundo riu loucamente. Freud já explicava isso, entendeu? Quando a gente ri demais de uma piada, ou de algo que aconteceu com alguém, como aconteceu comigo, é porque, no fundo, no fundo, ela está identificando os próprios defeitos, as próprias vulnerabilidades que tem. Mas, como é com o outro, fica fácil eu rir. Difícil é rir comigo mesma. Mas, quando eu olho para o outro errando, ou caindo, tropicando, fica fácil. E eu tiro toda a minha tensão e rio dirigindo aquela tensão do erro para o erro do outro. Então, eu me projeto ali. Então, isso faz parte de uma catarse, sabia? Por isso que a piada é tão importante. Porque a gente se coloca naquela situação e não é você quem está se expondo. é alguém que está expondo os seus medos. Então, fica fácil, fica mais gostoso. Por isso que as pessoas se identificam tanto e riem tanto. Então, é um processo de catarse. Eu não fiz de propósito, mas acho que valeu a pena. Eu não fiz de propósito, mas acho que não tem o dado, mas acho que valeu a pena. Amém.